Dominguim do Estácio, fica aí, meu grande mestre, vamos reviver 20 anos atrás e cantar aquele salva que fez a Miradouro ganhar o carnaval daquele dia. Que completou essa madrugada. Exatamente, vamos que vamos, rapaziada! Alô, Vitoral! E... Alô, Miradouro! Alô, Miradouro! Alô, Miradouro! E o que vai me tocar no seu pé? E o que vai me tocar no seu pé? É a magia do sol, eu vou E 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 aí, e aí Tudo tem uma praia, me dá pra ti E a gente, a gente, a gente Traz mais uma praia, me dá pra ti O que eu caí, numa crise, uma saudade E o que vai me tocar no seu pé? E aí, eu vou E o que? Eu sou o talento, eu vou E a magia do sol, eu vou E a magia do sol, eu vou E o amor está no ar Hoje o amor está no ar E conquista seu coração E a magia do amor E o que vai me tocar no seu pé? E a magia do sol, eu vou 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 Oh, minha bateria, o balanço tá do lado da ilusão Vou cair na canária, oh, minha bateria O balanço tá do lado da ilusão Já tem que rir, já vem, já vem a vida toda E a vida, a vida, a vida, a vida Hoje em dia, no Brasil E a vida, a vida, a vida, a vida Meu amor, ele me banhe, pode me dar um caminho E esse é o homem, ele vem das trevas Ele vem das trevas, eu não vou me atender A batilha de alto, o fogo amoreceu A meu peço, a meu peço, o chão de terra Ele me deu a poeira, a poeira do universo A batilha de alto, o fogo amoreceu 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 Música 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 Música